E aí E aí E aí E aí Tá filmando, tá filmando, irmão E aí Essa gaitada, essa risada Põe 10, 10 Nossa, mais uma dessas E o Youtube vai encher E aí Mais uma dessas e o Youtube vai ficar assim, ó Entendeu? Ela tinha Eu vou colocar esse vídeo no Youtube Eu vou colocar esse vídeo no Youtube Ela é a Ro As duas cantando e tocando Você canta também? Canta, Cânio O que que você canta? Canta assim Olha o que que ela canta Aqui, olha o copo Olha o copo Você não achou? Troca de copo, troca de copo E aí, Rosário Matheus, você é homem, Matheus, você é macho É, vamos ler Vida, vida, vida 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 Canta sozinho Você não viu que tem aquele filme O Virgem de 40 Anos? Tem um Virgem de 40 Anos. Deu ataque, deu ataque. A outra também, passou para a outra aqui. Já me devia ter acabado com esse negócio aí, diz que o que é bom dura pouco, né? Chegou os homens lá, ela não aguenta. Olha o quarteto fantástico lá. Quem é que tá falando aí? Eu quero saber quem tá falando. O único que é interessante na coisa aqui é a Rosângela. E aí E aí E aí E aí